Apareça logo! Nós todos sabemos que o filme é tão real, hein? Onde está o motor? Onde está o motor? Onde está o motor? Acho que está no torporado, não é? É um bicho! Quem falou? Meninos! Vocês precisam ver isso! Desculpe! Onde está o motor? Vamos lá! Vamos lá! Isso! Estamos em um lugar para palá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olhem! Mãe, não sou eu que mandei mensagem o tempo todo. Assim que cheguei em Belém para o enterro da Amanda, fui ser gostado. E parece que ele quer me matar. Cala a boca! E eu vou matar! Amanhã eu vou estar na Praça da República. Esperando você, Thalia, Pablo e Rodrigo. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Ou o Caio morre. Até mais! Meu filho, meu filho, meu filho! E aí, olha pra mim, olha pra mim. Calma, a gente vai fazer isso, tá bom? Não se perfeita. Eu vou na prática. Pala! Depois você vai na Praia, Ilha e Ville, e você vem próximo do site. A Praia, assim que estiver próximo, você falta um raio no relógio inibido dele. Porque dessa forma, você vem extremamente bem. Compram a ele e checkmate. Pegamos o Caio, salvamos eles e mandamos ele ficar abastado na grade. Certo? Eu também. E eu faço o quê? Você vai ficar aqui. Se você ir, você pode atrapalhar, gente. Pode até mesmo correr o risco de virar refém também. Mas ele é meu filho! Eu sei. Mas no momento, eu preciso que você continue, né? Pode ser? Certo, então. Vamos lá, gente. Vão com Deus, que traga o meu filho. Pode deixar. Eu sei que tem muita gente aqui. Mas é melhor você ficar calado. Mas você não. Então você veio mesmo. Eu não vou deixar que você mate mais uma pessoa. O problema é que você esqueceu de trazer seus amiguinhos. Senão o garoto morre. Espera! Fale. Me sube. Eu quero só uma grande vantagem pra você. Na minha vida, eu retendo. Que bonitinho. Mas nós dois sabemos que não é isso que você quer. Como? Pare vocês dois! Você acha que eu sou idiota? Vamos! Apareçam! Fábio! Me der a mão de botejo. Ou ele morre. Tem que pensar! Fábio, faça o que ele quer. Faça! Tá bom! Eu confio em você. Eu confio em você. Agora sim. Só falta você outro. Venha. Mas antes, eu preciso confessar que eu matei o teu primo Brian. Como assim? Não fique surpreso. Eu estava precisando me recarregar. Seu fio! Calma! Em breve você vai nos encontrar. Segure minha mão. Seu fio! Seu fio! Seu fio! Seu fio! Seu fio! Não vai poder te atingir agora. Vem! Muito cuidado Rodrigo. Certo. Agora. Fala com a sua mãe. Era na segunda casa de vocês. Chame a polícia. Ok. E agora faz. Qual é a sua vantagem? Não. Devia esperar uma revura à volta dessas. Afinal, seus poderes mentais faz você raciocinar mais rápido. A sua mente controla tudo aí. Não. Eu comando. Você não entendeu, mas eu entendi. Sabe por que eu não consegui te sugar? Porque diferente dos outros aqui, a sua mente precisa aceitar por isso. Eu só vou poder te sugar se você permitir. Isso não importa. Você não vai conseguir nada de mim. Lembre-se que ainda tem os poderes dos seus amigos. Se entregue. For livre e espontânea vontade. Ou senão... Os químicos. Aí não vive nem eu e nem eles. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto